É minha gente Amanheceu aqui na roça Olha os brutões aí Tudo parado descansando Olha Só esperando Dar uma abaixada Na temperatura Pra começar o O trabalho no amendoim Aqui tem um queizão 230 da Puma Top esse trator Aqui tem outro top também Macei Ferguson 230 cavalos 7722 Ó Tem outro Macei Ferguson 42,92 Aqui tem um amarelão Que eu vou mostrar pra vocês Deixa eu pegar daqui de cima Que o sol tá Querendo sair lá vai dar mais Ó Aqui é o amarelão Da Valtra Um BT 210 Na roiada A frota do homem A frota do homem Só aguardando A temperatura Dar uma Amelhorada Pra chegar aí fora Ó Aqui tem umas coedeiras do amendoim Ali tem outro BT 210 da Valtra 210 da Valtra Aqui Macei Ferguson 7722 Arrastando as Arrastando as coedeiras de cana Ô coedeira de cana Coedeira de amendoim Tô com um negócio de cana na cabeça Aí ó Ali do lado O outro 7722 Lá embaixo Um 7415 Ó Frotinho do homem Ali tá os trator transbordo Ó Frota do homem Tá aí na guarda Amendoim Tá arrancando aí pra baixo Ó Hora que der uma Aí lá pra agora É 6 horas da manhã Hora que der Pra umas 9 10 horas 11 horas Já pode chegar a taca Se solzão sair Se não chover Então é assim ó É assim que funciona Pra coer o amendoim A terra tem que tá bem seca Se tiver um pouquinho de umidade Já Se tiver um pouquinho de umidade Atrapalha Fica na guarda Enquanto isso Ó O sol tá querendo Vindo lá Ali tá as coerdeiras De amendoim Esses trator aqui Tão puxando Os arrancador Eles arrancam Depois de 6 dias Fica no solo Secando Pra aquelas máquinas Vim E catar o amendoim Ó Valtrão Trator bonito Aí os arrancador aí Esse aqui São os arrancador De pé De amendoim Esse aqui arranca 4 ruas E faz leira De duas Aí ó Tá vendo Ó Aqui faz uma leira Aqui faz outra leira Arranca 4 Cada negocinho desse Se arranca uma rua Pra vocês entenderem melhor E faz duas leiras Aí fica aí Secando Aquelas Aí as máquinas Coerdeiras Vem Ó Queizão Também tá com arrancador 200 Queiz de 230 cavalos Queiz da Puma Frotinho do homem É bruto Aí ó Também tá com arrancador De 4 ruas E tem uns tratores Menores Agora esse trator aqui Tá meio menor Tem um trator de transbordo Ó A máquina A máquina Cole no transbordo dela E vascula Dentro desse aí Ó Dentro desses transbordos Aqui Esse transbordo Vem no caminhão Vascular Beleza Aqui é o Queizão Aqui é o Massa Inferno 7722 Top Quem gosta Ó Olha na frente Malanda Qual que vocês acham Mais bonito Moçada Dá uma olhada aí Ó Ó Morói aqui de frente Ó Vou pra você escolher assim Por beleza Qual que você escolheria O Puma O Case da Puma 230 Ou Massa Inferno 7722 230 Também Da Massa Inferno Hã Dá pra Dá pra dar uma quebrada Na cabeça Não dá não Dois Dois Trator Sensacional Aí Então é isso aí moça Da frota do homem Vamos aguardar um pouco O arrancador pode trabalhar Qualquer horário Mas as máquinas não Agora vou mostrar uma coisa Que interessante Moçada Pra vocês Muita gente Entende Sabe Já então Não vai ser novidade Mas pra muitos Pode ser Que seja novidade Entendeu A colheita do amendoim Ela Ela fornece Um Depois que colhe O amendoim Ela fornece Um A máquina Vai Vai colhendo tudo E vai sobrando Isso aqui Tá vendo Ó Essa paia seca Aqui Essa paia seca Aqui Ela é muito valorizada Aqui no solo Porque Ela vira um adubo Ela vira um fortificante Aí ó Tá vendo Tudo isso aqui Ó Ó Ó Ó Ela vira um fortificante Pro solo Então o que que acontece Tira o amendoim As máquinas Torturam o pé Depois de seco Porque a máquina Só vai Aproveitar a baixa Aqui ó Ó Essas máquinas Essas baixa Que caiu E aí Ela sopra Esse Esse Pauzinho Seco Esses gaier secos No solo E esse Gaim seco Aí ó Pra gente Ó Ó Não é nada Não é nada Mas pro solo Pro plantio Que vai vir Depois de cana De açúcar Em cima Isso aqui É um grande Adubo É um grande Fortificante Fortificante Pro solo Tá vendo De repente Você Você passa Aí no lugar Teve uma colheita De amendoim Você vê Toda essa paieira Seca E você fala Vixe Mas não é não É muito Bem aproveitado Isso aí Beleza É essa parte Aqui que o nego fala Isso um dia Você já escutou Aí Falando que Que o amendoim Fornece um Um adubo Pro Pro solo É isso aqui ó É esse capim seca Aqui ó Aí ele fica aí E Depois Vem o outro Preparo né Pra outro plantio Em cima aqui Depois que tirou O amendoim É Geralmente É a cana de açúcar Aí vem em cima Aí ó Mete o gradão Mete a cana aí E já dá um Um embalo Bom aí Pra planta Pra cana Vim aí Como um adubo Aí ó Aqui tá uma escolhedeira Escolhedora de cana Escolhedora de Escolhedora de amendoim Estatorama tá tudo aí E é isso aí Aí ó Aqui ó Tem lugar que não Que não fica muito Esse capimzinho seco No solo Mas aqui mesmo ó Ficou bastante ó Essa área aqui mesmo vai Vai dar uma produção Muito boa de De cana Aproveitando Três aqui na frente Mais três aqui pra trás As máquinas Ó Aqui ó Aqui ó Aqui ó O Valtre BT210 Estatorada Top demais Então o vídeo que eu vim trazer pra vocês É esse moçada Pra falar um pouco desse Desse capim seco Que fica no solo aí E é muito bem aproveitado Esse é o adubo Que o amendoim deixa aí Depois da colheita Aqui ó Ó Aí ó Então é isso aí Grande abraço a todos aí Que Deus abençoe Vamos aguardar um pouco aqui Temperatura Dá uma amenizada Pra nós Chegar a espora Nesses brutão aqui Com o amendoim Deus abençoe Um excelente dia Um ótimo Uma tarde Um Uma excelente noite Pra quem for assistir Esse vídeo de noite Tarde Beleza Tamo junto